A CIDADE NO BRASIL Já posso sentir uma forte energia fluir O poder dessa canção Toca bem fundo o meu coração Deixa te levar e sinta tão bem A força do bem O poder dessa canção Toca bem fundo o meu coração Deixa te levar e sinta tão bem A força do bem O poder da união e do amor Peguei! Viva essa emoção Aprendendo os segredos da magia A força do bem 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 A força do bem